Olá, eu sou o Flamengo e hoje iremos jogar Binding of Isaac Afterbirth Plus E hoje vamos fazer o seguinte, hoje é o dia do Greed, hein Hoje é o dia do Greed, rapaz Vamos continuar aqui, quem que falta fazer o Greeder Samson, vamos fazer de Samson Vamos fazer de Samson, que o Samson é um personagem Bem legal, pena que não pode Pena que pode tomar dano Opa, regeneração pro Samson pode ser Não, é Lucky Up, por um segundo eu achei que era o de Regeneração Sec of Sex, garoto Sec of fucking Sex, cara, ótimo Two of Diamonds Meu Deus do céu, cara Eu já tenho quase um Break na mão Eu já tenho quase um Break na mão, bora É sério, eu já tenho quase um Break, cara Se eu conseguir uma Blank Card, acabou Se eu conseguir uma Blank Card, acabou Simples assim Eu quero conseguir uma Blank Card Cara, deixa eu tomar um pouquinho mais de dano, isso Só um pouquinho, agora eu não vou tomar mais dano, não Já tô com 5 de dano Já ajuda pra caramba Tá? Eu só vou tomar dano se eu tomar naturalmente Isso Né? Não vou ficar tão andando deliberadamente, não Cara Cara, esse Two of Diamonds pode ser lindo, velho Só que eu não vou querer usar ele à toa, não, cara E o Sec of Sex também vai ser excelente, velho Sec of Sex liberamos na última run de Griger Foi com o Cain, se eu não me engano Então, nossa senhora, bicho Me dê a mão Cuida do meu Sansonzão Do meu Cain Ai Já tomei dano, mas foi Foi acidente, então Não vou ficar triste por causa disso, não Boa, garoto Mata todos os carinhas aqui Tem que dar o máximo possível Antes de spawnar o próximo Perfeito Perfeito, cara Perfeito, perfeito, perfeito Passar do pretérito perfeito Olha só Bora Voltou Ai Como o dano continua Então eu posso sair pra comprar uma chave Ótimo Eu vou querer comprar o Sec of Sex também Quando acabar aqui Nossa, vai ser lindo, cara Sec of Sex vai ser um ótimo pick-up, cara Sério Vai ser um dos melhores pick-ups que eu poderia esperar Porque pode dropar baterias Pode dropar todas essas coisas, rapaz Só que ainda não dá pra comprar agora Então eu vou comprar a chave primeiro Depois eu compro o Sec of Sex Ah, o que temos aqui Muito bom, cara Muito bom Number one Number one, cara Tô com cinco de tears Com dano escroto pro seu Sanson Ótimo, garoto Ótimo rapaze, rapaz Olha isso Holy moly Oh O foda é minha range Minha range tá uma bosta Mas porra Quem precisa de range? Quem precisa de range com DPS desse jeito? Quem precisa de range, cara? Com DPS tão alto assim? Puta bicho Olha Eu não tô básico Mas, pô Por eu ser o Sanson e ter apanhado Eu não tô básico tanto assim não, rapaz Ahn Aqui temos Opa Ia ser legal matar o bebezinho Mas Eu não vou poder escolher, cara Tem dois Tem dois Gemini's Então eu vou matar quem eu conseguir aqui primeiro E foda-se Foda-se o mundo Mas eu tô batendo um pouquinho de bebezinho também, rapaz Bebezinho também tá Tá tomando os burrinhos Boa Consegui bater bastante no bebezinho do segundo ali Tá? Tá boa Nossa Doge like a boss, hein? Esse foi like a boss mesmo Rodou o bebezinho Boa Consegui matar, ó Quase ao mesmo tempo Aqui temos Cara, com certeza Bora Com certeza, cara Aumentar bastante meu dano Ahn Eu vou pegar o Sec of Sex Com certeza Bora Próximo Andar, garoto Próximo Andar E eu vou guardar o uso dessa Dessa Two of Diamonds, cara Two of Diamonds vai ser útil ainda Two of Diamonds será útil na minha run Boa Jesus Juicy Damage mais range Pelo range vai ser legal, cara Oh Oh Oh, garoto Cara Terror Cloth Terror Cloth vai ser lindo na minha run Terror Cloth vai ser beautiful É beautiful É de amor Vai ser lindo Vai ser lindo O Terror Cloth, cara Oh Ceremonia Sim, robes Ceremonia robes Cara Terror Cloth vai ser muito bonito na minha run, cara Bora Por quê? Porque toda vez que eu usar o Two of Diamonds Eu vou usar ela duas vezes, cara Então com 30 e poucos centavos eu consigo chegar a 100 Vai ser lindo, cara E olha isso, rapaz High Priestess Eu posso guardar essa carta, velho Eu posso guardar a ativação dessa carta, na verdade Para o boss, por exemplo E cara, olha isso, velho Olha que DPS lindo, que DPS maravilhoso E essa runa de brincadeira Tchururururu Olha Nossa, velho Meu Deus Eu tô muito forte, cara Eu tô muito forte, rapaz O que temos aqui? Outra High Priestess Nossa Nossa Senhora, bicho Ah não Sack of Sacks lindo, cara Lindo Lindão pro Grieger, cara Lindão mesmo Lindezo É um princeso esse item, cara Opa, chaves pra cacete também Ótimo Essas chaves também são importantíssimas Só de eu não ter que comprar chaves Já faz uma diferença Hum, hum, hum Bora Opa Aqui temos Tem monstro Um dos monstros já rodou, rapaz Usei a High Priestess nele Tcharararara Só matar esse daqui, hein E eu vou usar Vou pegar a High Priestess E vou guardar pro próximo, hein, cara O próximo boss também vai sofrer na minha mão, garoto Não esse Não esse Eu vou guardar pro próximo Eu vou guardar pro próximo Porque esse daqui é bem facinho de matar Então Não preciso Pronto Boa Cara, matei o Little Horn já Matei o Little Horn, cara Judgment The Judgment Has spawned the Judgment Ótimo Empty Vessel I reward Empty Vessel Tá Cara, eu vou pegar Eu vou pegar os dois Simples assim Eu vou pegar os dois Que o Multidimensional Baby também Não é nada mal não, hein, rapaz Cara, aí que tá Agora Eu tenho uma Não, o Demon Judgment já morreu Esse é o Judgment normalzinho Então não Não vai ser legal, não Bora pegar Bora pegar o Terror Cloth Primeiro Certo Ahn, aqui temos High Priestess É Opa O que tinha aqui Tchurururú Ah, não vai ser tão legal Porque eu tô com uma Rate of Fire muito alta Mas vai ajudar pra caramba, velho Vai me ajudar Vai me ajudar Convenhamos que Vai ser legal, hein Vai ser legal Eu vou pegar Terror Cloth Adoraria pegar o livro Mas Não Não vai rolar, cara Não vai rolar mesmo Eu vou pegar aquele livro, cara Ahn, vamos pra cá Eu vou abrir, né Fazer o quê? No Vou entrar aqui, velho Fazer o quê? Ahn, no Nossa, mano Cara Olha isso Tanto de dano que eu tô dando Magician Eu posso Não, eu não posso levar as duas, não Kablowski Não, eu vou guardar Vou guardar, vou guardar dinheiro Eu decidi esperar, próximo andar, garoto Eu decidi esperar, cara Bora, bora que vai aparecer uma Uma Blank card ainda, hein, garoto Opa, conehead Conehead é legal, cara, pelo menos aí Ele pode me impedir de tomar um dano Um dano foda Pentagrama, velho Meu Deus, cara, o tanto de dano Que eu tô conseguindo pegar Nessa run, cara Aqui não tem nada de bom Não tem nada de bom mesmo, cara Eu não vou comprar nenhum item desse andar, não Bombas pra caralho Bombas, bombas, bombas Apesar que Apesar que Esse item do trinket é bom Ele pode gerar algum trinket bem legal pra mim Eita Poke that power Ah, esse daqui é um item do anti-birth, cara Esse daqui é do anti-birth, que os bosses podem carregar seus itens Pode ser bom, cara Olha só É não, é item do anti-birth isso daí, velho Eles tão começando a colocar os itens do anti-birth no jogo Pô, legal, cara Legal mesmo Legal de verdade, cara Se for acontecer mesmo E dropa a bateria pra mim Vai, joguinho Bora, eu quero... Oh, merda Para de tomar dano, vai Cara, é legal de verdade, cara Colocaram já a mochila Colocaram esse trinket Pô, legal Opa, luck up, velho Caralho Caramba, velho Oh, shit Cabeça de peixe Não Ahn O que temos aqui? Judgment The Judgment Responde the Judgment Ótimo, garoto Não, é por causa do Derai, cara Derai tá sendo foda, velho Bora continuar aqui Pra nenhuma bateria, cara Caralho The Judgment Opa Responde the Demon Judgment Ótimo, garoto Ótimo mesmo, garoto Olha só Olha só como vai Como foi Amnija Não faz diferença Não faz diferença mesmo Bora Bora continuar aqui Que depois eu vejo se eu Se eu consigo mais Se eu consigo brincar mais ali Com o Demon Judgment, velho Porque vai ser legal, hein, cara Brincar com essa porrinha Garoto Tomou Tomou no cu, rapaz Tomou no cu Tomou sim Ah, Miss Imposter Adoraria virar o O The Lost Mas não vai rolar não, cara Porque aqui não tem sala de sacrifício Tá Cadê você, bichão? Cadê você, Zé Roela? Opa Ai, caramba Boa Rodou Vamos usar uma bomba aqui Ah, droga Abaddon, velho Cara Eu só vou comprar os dois Déficit list Eu ainda não entendi direito Mas Abaddon, velho Abafuckindon Vamos brincar aqui um pouquinho É, legal Legal, garoto Legal Cara Muito bom, velho Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu, irmão Cara Eu posso usar Eu posso usar Two Diamonds, velho Não Eu vou pegar a Champion Belt E foda-se Próximo andar Caralho, mano Caralho Mano Olha o meu dano, velho Que coisa ridícula Próximo andar, garoto Não Essa run aqui Vai ser Tá muito boa, cara Ela tá muito boa Mesmo sem apanhar Eu tô com 15 de dano Descarga Então, né Então Opa Riot Rage Riot Rage Aqui tem Re-All, hein Aqui tem Re-All Vou correr e rolar Até cair o cu da bunda Aqui nessa porra Range Up Cara, por 7 centavos, mano Aí que tá Por 7 centavos Isso que tá Eu vou comprar o Quicker Charge, né Tick Não Por 7 centavos Pode ser bom Eu ficar comprando os itens, cara Até porque eu não preciso Tanto de itens, assim Eu tenho uma Eu tenho qualquer coisa Eu tenho uma Two of Diamonds ainda É, não Eu tenho uma Two of Diamonds Qualquer coisa, cara Opa Abre os Abre os baús de graça Ótimo Vou ficar com isso daqui Abre os baús É Apesar que eu tenho bastante chaves, cara Eu não preciso Miguelar a chave Sinceramente Eu não preciso Miguelar a chave mesmo Tá Nossa, velho Tá maravilhoso, cara Olha que Que rã linda, que rã maravilhosa Cara, que item que ia ser foda Aquele item lá que quando eu mato inimigos Eu gero Eu fico mais forte Nossa, ia ser perfeito também, hein Até porque o Ultra Grid Ele spawna inimigos, né Então ia ser mais perfeito ainda, cara Ia ser legal Eu ia ir abaixo do Cap de Tears Aí eu ficaria Descroto demais Algum efeito de Tears Tipo Nem que seja Fire Mind da vida, cara Nem que seja um Fire Mind da vida Ia ser bom Opa Após errar ela Ah, Stunt Finder Não Não, obrigado Nossa Senhora, bicho Olha Holy Moly Holy Fuck Caralho, velho Strength Cara, eu vou levar esse Strength pro pacto Eu vou levar esse Strength pro pacto mesmo Por quê? Por quê? Porque Strength no pacto Caso você não saiba Você pode pagar Com o HP que a Strength dá Então pode ser uma boa jogada, cara Pode ser uma boa Opa, Skrillex Pode ser uma boa jogada de verdade, cara Levar a Strength pro pacto Ótimo, garoto Olha Até apanhei aqui um pouquinho Mas foi só de sacanagem Foi só de sacatoia Agora também foi só de sacatoia também Agora foi só de sacatoia também Isso, o cozinho dele Deixa o cozinho exposto, rapaz É que eu não queria perder o DPS Então tá Nossa, it lives It dies It dies It dies It dies It morre Ele morre Ele vive Ele morre Sou boa, Empty Vessel Só encostar nele agora E regaçar E regaçar, rapaz Bora pacto Aqui temos Krampus Que bosta Que bosta Eu queria apagar o pacto Boa, Krampus Krampusinho Krampusão Vai tomar no seu botão É Pegar, né Fazer o que Só que eu não vou ficar com essa porra aqui não Agora Eu tenho duas strengths Caramba Eu tenho duas strengths, velho Pega todo o dinheirinho Certo Cara Sete centavos Não Eu vou reolar Eu quero o Blankard Vamos Vamos focar na Blankard, cara Caralho Sintoio, velho Cara Nossa Sem mais Span Expose Direia Beleus É Eu não vou reolar mais não 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 vou reolar mais não Próximo andar Ai não Não Eu não queria comprar esse item Eu não queria comprar esse item de verdade, velho Próximo andar Vai Não vou ficar enrolando Não Próximo andar, garoto Ainda tem mais dois andares Pra pegar uma Blankard, hein Dois andares, garoto Ah O que temos aqui no show É Legal Seranian Nossa Dois itens de Tears Se eu pegar alguma coisa pra ir abaixo do cap Você tá fudido, jogo Meu Deus do céu Ah PHD não Kablowski Não Eu quero Blankard, jogo Blé, 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 Blankard Blé, 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 Blankard Bora, jogo Cara Pior que dá pra eu preparar pro Guppy Mas eu não vou pegar Guppy, não Ah Não Lamp of Co Vou comprar Lamp of Co Por sete centavos Vou comprar agora os itens de sete centavos Cara Pode ser uma boa Martinis Não faz diferença Bora É, não Não faz diferença mesmo Uma Hermatonis Vamos entrar aqui, né Fazer o que Temos aqui Eu ganhei um bagulho Friends to the end E Gorpingo Olha o trinket, perfeito Perfeito Era um trinket legal que eu tinha Na verdade O que que meu trinket fazia? Eu até esqueci Eu até esqueci qual era o meu trinket, velho Opa Eu até esqueci mesmo, cara Era um trinket útil, pelo menos Era um trinket que eu Que eu Ah, não Era pra abrir as coisas de graça Ah Faded Polaroid Pode ser melhor do que nada, né Opa Golden Horse Shoe Já foi a hora do Golden Horse Shoe Ser útil, cara Esse é o último andar Que o Golden Horse Shoe Poderia ser útil High Priest Caralho, velho Tô tomando muito dano Meu Deus High Priest Esse de novo Opa Trinket Trinket Strength Eu vou usar Strength Foda-se Pronto Fica forte aqui pra esse Pra terminar essa porra de andar Tá Caramba, eu encostei no bicho Não tomei dano Não sei nem porquê Mas não vou nem perguntar Pronto Não vou nem perguntar Não vou nem perguntar, cara Tá Tá bom pra mim Tá bom pra mim Então tá bom Opa Não, obrigado Nossa senhora, bicho Olha Ah, eu apanhei, cara Que bosta Opa The Fallen The Fallen Has spawned the enemy Não Boa, garoto Bora pacto logo Vai Se foda Cara, eu quero Eu quero a minha Marvadeza, rapaz Consume the enemy Não Opa Aqui temos Two hearts Não Ah, que bosta Opa Não Não Deixa eu ver aqui Pá Não também E bora Gupi 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 Bora Ah, agora eu tenho nove vidas Rapaz Eu tenho nove vidas, garoto Vamos pegar aqui tudo Aqui Não tem mais nada que eu queira Aqui nesse andar Deixa eu ver Sete centavos Pior que é Sete centavos, né, cara Mano, seguinte Agora no próximo andar Se eu não conseguir Uma blank card Eu vou usar Two of diamonds Vou fazer esse Comprometimento Comigo mesmo Se eu não conseguir A blank card Eu vou usar Two of diamonds Pronto Aqui Opa Aqui temos Um amiguinho interessante Garoto Esse amiguinho aqui É interessante Rapaz Opa Não Não, obrigado Esse amiguinho Oh Quick and Sad Velho Meu Deus Só um multiplicador De dano foda, cara Meu Deus do céu Muito bom Re-rola Infelizmente Re-rola Infelizmente Re-rola De novo Black candle Cara HP mais Tears Mas eu não preciso HP mais Tears Mas eu não preciso Bora Cara Re-rola De novo Meu Deus do céu Hive mind Eu confio Na chance de guppy D6 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 É um D6 Pro Bora D6 É D6 Sem mais Bora Bora fazer esse andar Aqui Burn penny Burn penny Burn penny Burn penny Rapaz Burn penny Burn penny Boa E tem ainda uma carguinha Aqui velho Não pega a carguinha Isso Não pega a carguinha Por favor Isso garoto Boa Ah tem uma aranha Aqui que eu não tinha visto Tá Boa garoto Boa rapaz Excelente hein Excelente 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 Opa Cuidado com Boa garoto Excelente 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 Rodou Opa Opa Isso daqui é melhor ainda Melhor ainda Opa Rodou 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 Amigão Vai Seguinte Para cá Temos Duas Teal of Diamonds Não É uma Teal of Hearts Que bosta Por um momento Acreditei hein Por um segundinho Acreditei rapaz Por um segundinho Acreditei rapaz Boa Cara Matou um já Boa garoto Nossa senhora Olha Olha só Puta Eu peguei uma má bateria Que bosta Não era para ter feito isso Bora Bora Não Vai pacto ainda não Vai Pacto ainda não, garoto. Pega o D6. Pega o D6, rapaz. Agora você pode ir. Agora você pode ir mesmo, cara. Mano, cuidado. Não apanha não, velho. Apanha não. Apanha não. Fica de boa. Fica de boa. Ô, droga. Apanha não. Fica de boa. Ah, só falta esses arruelinhos aqui. Bora Pacto. Pacto temos. Tchurururú. The Mark. Cara, pega. E rola. Gupy? Gupy? Acho que faltou uma parte do Gupy ainda, cara. Acho que faltou uma parte do Gupy. Que bosta. Agora, pega todo o dinheiro. Pega todo o dinheiro na moralzinha. Certo. O que é isso daqui? Isso daqui é uma da... Two of Hearts. Não faz diferença. Pega todo o dinheiro na moralzinha. Two of Hearts. Também não faz diferença. Eu tenho, ó... Eu tenho duas baterias, cara. Dá pra fazer isso daqui, ó. Two of Diamonds. Certo. Pega aqui a bateria e... Shablauski. Caos. Caos, velho. Caos, mano. Motherfucking caos, velho. Motherfucking caos. Bora. Hora do show, porra. Will of Fortune. Agora, vamos re-rolar tudo, cara. Nossa Senhora, bicho. Boa. Boa. Holy Mantle. Holy Mantle. Horror Babylon. Ótimo também, cara. Ótimo também, cara. Horror Babylon. Perfeito. Lucky small rock, velho. Meu Deus do céu. Cara, eu vou pegar Horror Babylon. Com certeza. O que mais que eu quero, velho? Ah, já quebrou a máquina de re-roll, cara. Já quebrou a máquina de re-roll. Sera que o pênis não vai ser legal agora não, cara. Então... Vamos fazer o seguinte. Pá. Crown of fucking light. Meu Deus do céu. Eu vou pegar o Book of Invencibil... Book of Shadows. Meu Deus do céu, cara. Temperance. Give us your blood. Cara, foda-se. Olha só. Olha só, garoto. Pode ser até melhor, cara, do que... É, não. Olha só. Temis Head, rapaz. Aqui temos aqui Amnesia. I found pills. E Explosive Dauria. Cara, foda que eu não tenho tanta vida, velho. Explosive Dauria. Ia ser legal um item que não tenha cargas. Temis Head. Temis Head vai ser bom, cara, pra mim. Bora. Bora próximo andar. Eu não tenho que comprar mais nada aqui, então... É, não. Não tenho que comprar mais nada. Bora. Próximo. Não, mas eu vou pegar uma carta boa, né? Não vou levar uma carta bosta, se não. Vou levar uma temperance. Give us your blood. Não. Ah, aqui temos uma The Fool. Não. Bora, bora, bora. Bora, boss. Bora, Grigir. Grigir, Grigir, Grigir. Grigir, Grigir, Grigir. Bora. Ultra Grid. Sim, até porque quando eu fizer isso daí, eu vou ganhar status. Então, bora. Ultra Grid. Ultra Grid. Boa. Ganhar dano aqui, hein. Enquanto eu não apanhar, eu tô bem, cara. Enquanto eu não apanhar, eu dou muito dano. Meu Deus, cara. Eu tô com 90 e poucos de dano. Caralho, velho. Olha isso. Mano, puta. Bombas. Bombas, bombas, bombas. Bombas, bombas, bombas. Ultra Grid. Isso. Aumenta um pouquinho mais de dano, hein. Caralho, velho. Meu Deus, sai fora. Mano. Cara. Olha a invencibilidade. Olha a invencibilidade como vai, como vai. Cacetada, velho. Olha isso, mano. Opa. Bombas, bombas, bombas. Bombas, bombas. Cuidado pra eu não apanhar, cara. Quando eu apanhar, eu vou perder metade do meu dano. Então, não vai ser nem um pouquinho legal mesmo eu apanhar. É, não. Não vai ser nem um pouquinho legal mesmo, cara. Isso. Ganha sem apanhar. Que aí vai ser melhor, hein. Opa. Bombas, bombas, bombas. Boa, garoto. Já dá. Já me livrei, rapaz. Roda. 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 Tu, 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 ru, ru. Tu, ru, ru, ru. Você vai rodar. O Ultra Grid não tem chance. E fica quieta aí, senão eu te mato. Bora. Agora eu vou bagaçar. Ih, rapaz. Ih, rapazinho. Opa, ele pulou. Ai, cuzão. Cuzão. Fica aí, velho. Fica aí. Ele pulou, velho. Filho da puta. Ai, cara. Tem muita explosão. No ar. Ele pulou de novo, velho. Cara, quase me acertou, velho. Meu Deus. Ele pulou de novo, rapaz. Boa, garoto. Boa, cacaroto. Puta, ele... Ai, eu apanhei. Não, Rolimento. Rolimento me salvou, cara. Deve apanhar. Então ainda não desativou, não. Minha coroinha, cara. Cara, bagasse ele antes de que desative a minha coroa, cara. Por favor. Eu tô invencível. Tá acabando minha invencibilidade. Cara, eu tô baga... Nossa Senhora, velho. Sem apanhar. No damage. No damage ultra grid. Sem quebrar também, cara. Eu não quebrei a run, não, rapaz. Olha, sem quebrar. No damage ultra grid, hein. Muito bom, cara. Vamos doar o dinheirinho aqui? Opa. Temperance. Give us your blood. Não. Bora doar aqui o máximo possível. Que eu consigo pelo menos uns quentinhos aqui. Dá pra conseguir, hein, rapaz. Pelo menos quentinho aqui dá pra conseguir, cara. Metadinha. Daqui a pouco eu já tô liberando o keeper, rapaz. Bora. Metadinha, rapaz. Metadinha. Boa, garoto. Muito bom, cara. Tô feliz, cara, com esse resultado. Ótimo mesmo. Hadouken, Hadouken. Bora. Bora. Hora do show, porra. Eu gride. Gride, 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 rapaz. Quentinho, hein. Bora, mas pega tudo, pega tudo, rapaz. Pega tudo. Pega tudo. Ah, certo. Pronto. Vamos ver o que vamos liberar aqui, hein. Tchutururum. Ah, Stincel. Legal. É, mais ou menos. E bem, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa um like, comente e se inscreva no canal pra mais vídeos todos os dias. Eu te vejo amanhã. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri